Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando, voltando de férias, energias renovadas e cheguei na hora do aniversário, não vou perder essa festa de jeito nenhum, está rolando o 13º aniversário da loja Banggood, nossa parceira aqui do canal, vários cupons exclusivos para vocês, vocês vão encontrar aqui embaixo na descrição do vídeo, links de smartphones, fones de ouvido, powerbanks, speakers, smartwatches, como esse que eu estou usando, o Amazfit GTR, que está um show, participe dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, vai estar tudo aqui embaixo, você vai encontrar o seu produto que você está buscando, está querendo comprar já há muito tempo, você vai encontrar dessa vez um desconto top para você poder realizar a sua compra. Não esqueçam também gente, no próximo domingo, dia 15 de setembro, eu vou estar realizando o sorteio do Huawei P30 Lite, de graça para vocês, 0800, acesse o meu Instagram, o link para você se cadastrar, está lá no meu perfil do Instagram, ok? E também no dia 14, sábado, 8 horas da noite, vai ter o sorteio gratuito de um Xiaomi Redmi 7A, oferecido pela loja Gear Vita, é só você estar na live e ser o primeiro a responder corretamente a pergunta que eu vou fazer, e você já vai ser o vencedor, de graça e fácil, beleza? Galera, muito obrigado, não esqueçam, pegue pelos links que eu vou deixar aqui embaixo, que vão estar me ajudando bastante, e participe também dos meus grupos de cupons e promoções, beleza? Eu vou estar divulgando sempre e vou atualizar tudo aqui também pelo vídeo, enquanto estiver rolando essa campanha, fechou? Tamo junto galera, muito obrigado, fiquem todos com Deus, boas compras, um forte abraço e até a próxima. Redmi Note 8 Pro, hoje também no canal para vocês, valeu!